Aí ele xinga, né vó? Xinga bastante, né? Só que a parede não saiu de lá. Ele que levou a cabeça lá pra bater. Que nem aí. Sabe que tem a parte da geladeira. Agora ele levanta a pele. Ah, vó. É isso que eu tô te falando. Você lembra o dia que ele quebrou a costela? Eu passei o dia inteiro aqui com ele. Três e meio. Eu subi pra minha casa, quatro horas ele caiu no chão. Quebrou a costela. Você lembra? O ano passado, em outubro. É assim, vó. É Deus que tá no controle. Ele bateu a cabeça no chão. Não fez nada na cabeça. A costela dele em uma semana sarou. É Deus que ele bateu na terra. É, na terra. Se fosse que tava garçado daquele dia. Ixi, Mari. Estourava a cabeça dele. Você vê, vó. Não tá mais no nosso controle, sabe? Não vale o que ele levou. A vó tem que entregar um pouco as responsabilidades. As atividades. Entregar um pouco. Deixar fluir. E aproveitar. Aproveitar tudo que tá acontecendo na sua vida. Na vida do vô. Sabe? O tanto de pessoas que vêm aqui com carinho, com amor. Essa irritabilidade, ela tá dentro de você. Ela, ó. O vô tava fazendo barulho. Eu tava dando risada. A vó tava se irritando. Então tá dentro de você. Eu sei, né? Você vai falar assim. Pô, é muito fácil você falar isso. Você que não viveu 60 anos com essa maritaca gritando, né, vó? Hein, vó? Chega uma hora que empapuça também, né, vó? Chega uma hora que, pelo amor de Deus, aí não dá mais, né? Chega uma hora que acabou a paciência. Acabou a paciência, né, vó? Eu sei. Mas, ó. Saiba. Você não vai, rapaz. Rapaz. Rapaz do céu. Meu Deus que susto. Você não vai? Eu tô conversando com a vó. Eu posso conversar com a vó? Não vai desse jeito, credo. Ah, tem dó. Puxa. Ô, vó. Ó. Ó. Você? Olha lá, todo preocupado com você. Olha lá, vó. Ele é desastrado, mas ele gosta de você, ó. Olha lá, ó. Olha lá, vó. É isso. É esses que são os pequenos gestos. Não presta? Não, presta, mas tá seca. Não quero ela. Não quero essa. Tadinho. Ei, vó. Essa vida, vó, ela passa muito rápido. Essa daqui tá tudo meio amolha aqui, mas não é dela, não. É da casca só. Eu não quero duas, quero só uma. Preocupado com a vó Elza, cara. Ei, vó. Olha, amanhã eu volto, tá? Pra não conversar mais. Pode ser? Não vem só de tardezinha, não. Tá bom, eu vou vir mais cedo. Mas eu quero ver você bem. É.